Eu quero inicialmente falar sobre os inúteis alunos da Universidade Federal de Santa Maria e de Pelotas. Vai lá comprar maconha, comprar cocaína do traficante que trafica armas para dar para bandidos. Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria. Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada. Vocês são uns coitados, uns miseráveis. Pegaram aqueles coitadinhos, admitiram, que coitadinho, aqueles riquinhos, ajudando o pobre, se deram mal, queimaram vivo dentro de pneus. Queimaram vivo dentro de pneus. E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que têm grana, merecem. É triste ver este injusto e covarde ataque ao FSM, atingindo o conjunto dos estudantes da Universidade. Ofendeu e desqualificou estudantes e suas famílias, que se manifestaram pacificamente contra os cortes que vêm sendo feitos na educação, na saúde e na ciência, para alimentar o orçamento secreto. E que, entre outras coisas, impossibilita que eles continuem os seus estudos e que a ciência avance. É um ataque arrogante, carregado de ódio e sem nenhum sentimento humano. Propositadamente, ataca instituições, seus servidores, gestores e seus estudantes sem nenhum conhecimento de causa.